Música Oi, tudo bem com você? Pois é, menina, demorei. Muitos contratempos por causa da epidemia, já era pra não ter gravado esse vídeo, mas estamos nós cá pra gravar esse vídeo com vocês. Gente, nós temos aqui oito cores hoje, tá? Tá irado esse negócio aqui, tá? Então, tem muita coisa pra falar pra vocês, acho que esse vídeo vai ficar um meio grande. Primeiro, se você não viu a primeira resenha desses esmaltes de pré-lançamento que tem a cor vermelha, que nessa não tem, vou deixar aqui no card, aqui em cima, pra você acessar. Vai lá e confere que muita gente foi lá e gostou, tá muito bom, tá? Porque aqui nós não estamos com vermelho, só estamos com tons de rosa, verde, lilás, azul, branco, tá? Eu vou mostrar todos eles pra vocês, tá bom, gente? E eu quero dizer que essas não são todas as cores, tá? Então, vai ter a terceira resenha, tá? Então, tem a primeira que tá aqui em cima, essa de hoje e a próxima, tá bom, gente? Da Progel. Outra coisa que eu quero falar, eu não tenho certeza ainda, mas eu estive procurando os esmaltes da linha Mark Gel, dessa embalagem aqui, na campanha 12, que chegou pra mim, na minha caixa, revista, e eu não vi. Eu tô achando que eles vão trocar, eles vão passar essa linha aqui pra essa da Progel. Eu não tenho certeza ainda, tá, gente? Mas eu tô achando, porque eu ainda tenho que dar uma conferida nesses esmaltes aqui pra ver se tem dupe e se tiver, eu vou vir com outro vídeo após esse aqui pra estar mostrando pra vocês, tá? Mas eu ainda tenho que comparar eles com os meus outros esmaltes mais antigos, tá bom? Eu tenho pra mim que eles vão modificar, tipo, eles vão, como estão melhorando, eles vão trazer as outras cores pra essa coleção e vão eliminar aquela coleção e vão ficar só com essa daqui, porque ela é 10 em 1, porque ela é vegana, porque é anti-alérgica, porque faz menos mal à natureza, a noz e tudo mais. Então, o que eu acho? Eu acho que eles vão estar só melhorando, tá, gente? Então, vamos prestar atenção aí, tá? Então, falando dos recados, a gente vamos... Ah, mas isso aqui é tudo, né? É tudo voltado pra nossa atualização dos esmaltes. Gente, nessa resenha nós temos a cor branca, puríssima. Nossa, tô louca pra falar com vocês, assim, branco, né? Então, vou mostrar pra vocês. Aqui tá, gente, o puríssimo. Gente, eu tava doida por esses moldes, porque quando tinha da linha Marque Gel, bem antigo, tinha, mas depois eles tiraram de linha. Era muito bom pra francesinha ir pra carimbo, gostava muito. Então, vamos ver esse aqui, tá? Então, tem esse aqui também, gente, que é meu xodózinho já, mas vamos ver, né, gente? É o menta, que é esse verdinho cor de menta mesmo, tipo aquele sorvete de menta. Show, tá, gente? Outro, outro que virou meu queridinho é o Mimosa, que é um lilázinho. Aliás, eu vou fazer a unha essa semana com ele, tá? Só se eu mudar de ideia, mas eu acho que não. Outra cor bonita demais, tá, gente? É o Outono. Olha esse esmalte. Com certeza eu também, eu tô deixando eles abertos que já vai adiantar, tá, gente? O Outono é um goiaba. Nossa, muito lindo. Diferente, tá? Eu tô gostando muito, tá? Espero que vocês gostem também. E esse aqui, né, gente, é o Saia Justa. É o que eu tava esperando na campanha passada no meu outro vídeo que tá aqui em cima, tá, gente? Era esse aqui, é o Saia Justa, que é um pink. Eu gosto muito dessa cor. Ah, ninguém sabe disso, né? E esse aqui, gente, é o Alvorada, que é um laranja. Um laranja mais, assim, encorpado, né? Aquele laranja abertão, um laranja mais invernal. Tá? Esse aqui. Aliás, gente, eu acho que eu tinha ele, só que ele quebrou um vidro meu que se chamava Por do Sol. Alvorada Por do Sol, dá pra notar. Era de uma coleção muito, 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 muito antiga da Pro Mais, eu acho, tá, gente? Eu acho que eu tinha ele, só que ele caiu da prateleira e quebrou, tá? Então, eu acho que é esse aqui, tá? Como ele é bem parecido, eu lembro muito dele, tá? Eu acho que é, tá? E esse aqui, gente, é o Garota Veneno. Olha só essa cor. Meu Deus, que cor, né? Bem vivo. Esse aqui é cor de outono, inverno mesmo, tá? Essas cores aqui que estão aqui, tá? E aqui o outro, gente, o Anoitecer, tá? Esse azul meio roxo, né? Que eu gosto muito, o tom azul escuro pra mim é assim, daqui pra pior, tá? Mas até combina com a minha roupa, ó, tá? Esse aqui é o meu outono. O azul de outono é esse aqui pra mim, tá? Então, vamos pras unhas, meninas, pra gente ver como isso vai acontecer. Então, gente, a gente vai aqui começar com o branco. Vamos ver o pincel. O pincel é aquele flat, né? Redondado, gordão, né? Olha, dá até pra ver a grossura aqui, ó. Ó, ó. Então, deixa eu chegar esse aqui pra cá. Vamos ver aqui. Então. Nossa. Nossa, parece ser legal. Gente, a minha unha do dedinho, ela tá colada, tá? E ela tá com uma elevaçãozinha. Então, eu achei bem legal colocar ele pra poder... Deixa eu dar uma limpadinha aqui, gente, porque o pincel tá muito cheio. Muito legal, gente. Olha. Ele cobriu toda a unha e ela tava com elevaçãozinha ali, ó. Que nem vai dar pra vocês perceber. Olha aqui. Que eu colei ela, que eu tinha quebrado ela numa pancada na pia. Gente, muito bom. Já gostei muito, muito, muito. Vamos no menta. Ai, gente, essa cor tá show, aliás, né? Vou usar muito essas cores. Eu tenho que achar o lado do pincel, sabe, gente? Como eles estão muito cheios aí, na hora de você pintar, tem que tomar muito cuidado. Porque esse pincel, ele carrega muito, tá? Ele enche muito o esmalte. Tá? Eu tirei muito agora. Olha, gente. Olha que gracinha. Ai, meu Deus, que fofura. Nossa. Gente, esses esmaltes já tá um arraso. Um arraso. E olha, você já viu, olha. Você aperta o pincel, ele abre. Como ele carrega muito, ele vai até na ponta, ó. Com menos pincelada, você já aplica o esmalte. Mesmo que a minha unha é grandona. Por isso que quando, assim, a unha é pequena, se você tem a unha pequena, você tem que tomar cuidado de não esburrar muito e virar aquela, né? Tem que tirar bastante o esmalte do pincel. Olha, um passinho, ó. Gente, o que eu tô fazendo aqui? Porque ele carrega muito. É um pincel gordo, entendeu? Já pra isso mesmo, tá, gente? Então, você tem que dosar. Tá? Eu, ó, ó, ó. Eu encaixo ele aqui, ó, no coisa da unha, aperto. Aí, venho trazendo pra frente, olha. Olha, olha que pincel, gente, ó. Fala sério, né? Uma pincelada só e minha unha é enorme, né? Enorme. Gente, olha essas cores. Ai, tá linda, gente. Então, vamos ver isso aqui. Agora, eu vou passar pra de cá, tá? Vou pegar o rosa. Deixa eu passar pra lá de cá, tá? Opa, tá agarrado aqui. Aí, o rosa aqui, gente, ó. Como é oito cores, eu não vou passar no dedão, não. Porque pra mostrar pra vocês, fica horrível de mostrar aqui no vídeo, tá? Então, a gente limpa bem. Olha. Olha aí. Menina do céu. Menina do céu. Agora, esse é o tono, gente. Ah, quer dizer, o alvorado. O alvorada. Eu tô doida pra ver se é alvorada, cara. Eu tenho quase certeza que é aquele. Ah, é? Aham. Já vi que é. É um laranja, assim, bem legal. Diferente. Olha. Muito bonito. Muito bonito. Gente do céu. Na unha, parece que ele dá uma clareadinha. Tá? Não, ele dá uma clareadinha. Mas ele... Não é que ele é transparente, não. Ele realmente dá uma clareadinha. Talvez é por causa que a cor dele é assim mesmo, né? Agora, vamos ver a garota veneno. Que é uma cor... Ó, gente, ó. Olha só como é que ele encaixa, ó. Pronto. Gente, que pincel escândalo. Aqui deu uma clareadinha, mas depois eu limpo. Olha. Que pincel escândalo, gente. Olha, eu vou falar, hein? Tá raso. Você encaixa ele perfeito. Vocês estão vendo aí? Dá pra vocês ver bem, né? Eu acho, né? Ó, como é que você encaixa esse resumo. Redondinho do pincel, ó. Ó, ó. Pronto. Caraca. Olha isto. Gente. Dá uma olhada. Ai. Nem tem o que dizer, né? Já volto na segunda camada. Considerações, sinais que nem tem muito o que dizer. Já voltei. E olha, tô gamada nessas cores. Eu quero que vocês me falem o que vocês acharam das cores e o que vocês acharam da esmaltação com esse pincel. Porque, gente, eu tô achando esse pincel incrível. A gente dá uma pincelada só, acabou, entendeu? E tipo... Gente, eu não sei. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Olha. Tem uma ondulação aqui na minha unha, ó. Tá bem pouquinho, dá pra ver. Mas ele cobriu muito. Então, gente, o Puríssimo tá, assim, de parabéns, tá? Amei. Nossa. Tô apaixonada, sinceramente. Olha, ela tá com... Ó. Não dá nem pra ver que tá colada de tão bom que é o esmalte. Amei. Amei, amei. Aumenta. Gente, olha. Que perfeição de esmaltação, tá? E tipo, ela seca normal, tá? Seca como um esmalte normal. Seca rápido, até pro inverno agora, né? Tá secando, né? Ela já tá seca aqui, olha só. E tipo, nem precisa de você passar estrabilho, tá, gente? Eles têm muito verniz, muito. Por esse ser vegano, ele tem muito verniz, tá? Então, esse é o Mimosa, tá? Um arraso. Sabe que eu nem precisei de limpar, tá, gente? Eu já não borroco muito. Ele facilita muito, tá? Esse aqui é o outono. Olha, gente. Olha, vale a pena investir nesse outono. Eu acho que não tem nada parecido nele na coleção. Vale a pena muito investir nessa cor aqui. Essa daqui, a gente sabe que vai ter, né, gente? É o Saia Justa. É um rosa choque, né? É um rosa pink, normal aí, mas bem bonito. Pra quem não tem, né? Quem gosta dessa cor também, que nem eu, né? Esse aqui, gente, que é o Alvorada. Alvorada, gente, olha só que incrível. Muito lindo, né? Olha. Amei essa cor. Ela é bem aquilo que eu pensei mesmo, tá? E essa daqui, tá? Que é o Garota Veneno. É aquele tipo um vinho, né? É um tom bem, né? Lindo, lindo. Lindo mesmo. Amei. Último, gente. Nós temos aqui esse que é o Anoiteci. Ai, gente. Olha que lindo. Logo, logo também eu vou estar fazendo uma unha com ele. Amei também, amei muito. Então, gente. Eu espero que vocês estejam gostado aí, gente, dessas cores, tá? Olha. Muito bonito. Muito bonito mesmo, ó. Olha que cores maravilhosas. Muito, muito, muito. Tá, gente? Olha, esse laranja é o que eu tinha mesmo. Esse laranja aqui era o que eu tinha de uma coleção bem antiga. Que quebrou, pena. Mas, não, pena não, porque, tipo, eu gostei de ter ele de volta. O laranja é bem diferente, ó. É muito bonito, tá, gente? É muito diferente mesmo. Olha de pertinho, olha. Que coisa mais linda. Tá, gente? Eu espero que vocês estejam gostado aí, tá? Da nossa resenha. E antes desse vídeo, eu postei um vídeo de como tirar glitter grosso, tá, gente? Aquele glitter que a gente joga em cima da unha, tá bom, gente? Então, tem duas técnicas lá. Vocês vão lá e aprendam a tirar glitter comigo. Porque eu sempre tô colocando glitter nas minhas unhas. Mas se você gosta de colocar glitter e quer saber como tirar com facilidade, vai lá no vídeo, tá? Vou deixar aqui ele no final, aqui na tela final pra vocês, tá? Dar uma olhadinha, tá? E a gente volta assim que eu fizer uma ronda aqui. Se tiver esmalte igual, eu trago pra vocês os dupes. E logo, logo a gente já está de volta com mais resenhas de esmalte da terceira coleção, tá? Da terceira o resto desses esmaltes. Que eu não peguei tudo, tá, gente? Então, eu vou pegar da próxima campanha agora o resto desses esmaltes. E tem do Progel Nova, tá, gente? O Progel tem cores novas que eu vou estar pegando, tá? Lá no meu Instagram, que eu vou deixar aqui embaixo na tela. Já tem spoiler lá, tá bom? Então, é isso, gente. Se vocês quiserem acompanhar tudo em primeira mão sobre os esmaltes, passa lá no meu Instagram, que sempre tem o vídeo lá no IGTV, tá, gente? Então, é isso. Tem muita novidade no canal pra você ver. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal e, sim, se esbanje em resenha de esmalte, que tem muita coisa por aqui, tá bom? Então, é isso. Um beijo. Até a próxima. Não se esqueça do seu comentário, que é muito importante, tá bom, gente? E o seu joinha pra ajudar o canal. A gente está sempre aqui. Essa pandemia que tá muito difícil. Um beijo. Até a próxima. Fui.